Bom dia, bom dia, como é que vocês estão aí? Até o momento, tá tudo tranquilo em casa? Eita, não, acredito que você acabou de acordar, foi mesmo? Fica tranquilo, fica tranquilo, nós estamos na nossa terceira aula, terceira e última aula de hoje, né, de hoje, que vai ser o professor Sebastião de Física, que já tá aqui do meu lado, já, já ele vai começar a aula maravilhosa dele, tô ansioso também. Bem, eu sei que você falou que acabou de acordar, fica tranquilo. Ó, se você acabou de acordar agora, tá assistindo esse último horário nosso, à tarde a gente tem reprise, tá? Vou falar dessa reprise legal. Todas as informações que você precisa, hoje nós estamos colocando ela no nosso Twitter. Então nós temos o Twitter, que é arroba, escola em casa, DF, dá uma olhadinha nele lá, tá? Escreva-se nele. E também, ah, o daqui, exatamente, o arroba TV Justiça, acompanha a gente por lá também. Nós estamos aqui na televisão de segunda a sexta, opa, só que tem um dia. Quinta-feira não tem nossa programação pela TV, quinta-feira não tem. O ao vivo nosso é segunda e quarta, de nove às doze. E deixar uma coisa bem clara pra vocês. O ao vivo, pessoal, ele é focado e voltado para os nossos alunos do ensino médio. Vocês devem ter reparado a nossa dinâmica, como ela funciona. Nós começamos com aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Essa aula que vocês vão ver já já, a próxima, que é a de física, ela é voltada para o aluno do terceiro ano do ensino médio. Ou podemos chamar também de terceira série do ensino médio, tá bom? Então só pra você se organizar em casa. Aí você vai falar assim, professor, eu sou aluno do oitavo, do nono ano. Tem algumas disciplinas que são fantásticas, né? Um pouco de física, você vai entender, outra você vai boiar um pouquinho. Mas eu gosto de deixar isso claro pra você, que o nosso foco na segunda e quarta é pro ensino médio. Agora, as aulas de terça e as aulas de sexta, aí já abrange todos os segmentos da nossa educação. Desde o infantil até o fundamental e algumas coisas também do ensino médio. Beleza? Bem, manda informações, perguntas, dúvidas, manda lá pelo nosso Twitter. Agora pela manhã, a TV Gênesis, canal 24, ela tá replicando o nosso sinal daqui da TV Justiça. Então se você conhece alguém que não tá conseguindo sintonizar a TV Justiça, pede pra ele dar uma olhadinha lá na TV Gênesis, que é o canal 24 aí. E o YouTube da TV Justiça também streama com frequência, tá sempre conosco, conectado, né? Que é a própria TV Justiça, ao vivo lá pra vocês. Agora, o Escola em Casa, DF, lá no YouTube, se você não conhece, vai lá, escreva-se, toque o sininho lá, tanto da TV Justiça quanto do nosso, do YouTube, que é o Escola em Casa DF, tá bom? Corre lá, que tem uns programas anteriores pra você. Se você perder alguma coisa de hoje pela manhã, as reprises estão acontecendo na TV União, canal número 11, Novo Espertino, 13 às 16 horas. Anotou tudo? Rechou tudo registrado? Que maravilha, pessoal! É isso aí que eu quero de você. Sempre atento, fique em casa, com o caderninho de lado. Meu caderninho tá ali, no último bloco. Quando o professor Sebastião terminar a aula dele, eu vou voltar com o meu caderninho, eu quero você com o seu caderninho na mão também, beleza? Combinamos assim? Beleza, ó, toquinho. Ótimo! Professor Sebastião, física, agora é com você. Boa aula! Ok, muito obrigado, Antônio. Vamos lá, pessoal. Então, é um prazer estar aqui, é um poder estar aqui com vocês, apresentando um pouco do conhecimento que a gente adquiriu durante um período de sala de aula. E queria transmitir um pouquinho de alguns conceitos, algumas ideias básicas que podem contribuir com vocês nessa trajetória de encarar um vestibular ou esses exames seletivos para o ensino superior. Bom, então, eu quero falar hoje sobre as condições de funcionamento dos aparelhos elétricos. Então, o que é necessário para que os aparelhos elétricos entrem em funcionamento? Essa é a ideia básica. Então, nós vamos abordar alguns conceitos básicos, como corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica, potência elétrica e energia consumida. É claro que, nesse intervalo de tempo de 50 minutos, nós não vamos conseguir esgotar tudo que se refere a esses conceitos e essas ideias. Mas nós vamos, à medida do possível, tentar dar uma ideia um pouquinho mais elaborada ou um olhar um pouquinho mais elaborado do que pode se enxergar a respeito desses conceitos. Ok? Então, vamos passar. Então, eu quero iniciar a aula falando de uma etiquetinha que vocês devem conhecer. Todo mundo que está adquirindo equipamentos elétricos sabe, já deve ter visto essas etiquetas. Na verdade, são etiquetas de um programa brasileiro de eficiência energética. Então, aqui eu coloquei uma etiqueta que é utilizada em refrigeradores, ela não está preenchida e tem vários parâmetros que a gente precisa, que a indústria precisa utilizar, colocar nessas etiquetas para que o consumidor possa comprar o produto que seja mais eficiente. Ou até mesmo a indústria produzir um produto que seja mais eficiente. Então, essa aqui é a ideia. Mas aqui, eu trouxe para vocês uma etiqueta já preenchida. No caso, é uma etiqueta referente a chuveira elétrica. Então, nós temos aqui, nessa etiqueta, tensão nominal 220V. Não sei se dá para ver direito aqui, mas a gente vai tentar entender o que é essa ideia, qual é a ideia que está por trás da tensão. Depois, nós temos potência nominal 5100W, que é a unidade de potência. Nós vamos também explorar isso com mais calma. Potência econômica 3600W, que é o watch, na verdade. Frequência 60Hz. Então, é HZ. E aí, aqui você tem um padrão de potência, o padrão de potência desse chuveiro, no caso, está um padrão de potência D, que vai ser da faixa de 5700W. Aqui tem um consumo em KWH, que é kWh, que a gente também vai entender esse conceito com mais calma, de um banho de 8 minutos. Então, aqui tem um consumo mensal mínimo, e aqui tem um consumo máximo. Então, o que nós vamos fazer é tentar ver quais são os conceitos que nós podemos explorar para entender melhor qual que é o significado desses números e dessas grandezas que estão aqui previstas nessas etiquetas. Então, na verdade, nós vamos tentar explorar para que a gente possa voltar depois nessa etiqueta e compreender ela com mais profundidade. As relações funcionais entre essas grandezas e indicar o que é a eficiência energética, o que significa um aparelho ser mais potente ou menos potente, por aí vai. Então, pode passar o slide. Então, para início de conversa, eu coloquei um circuito em duas situações. Uma situação 1, onde ele está desligado. Então, aqui eu tenho os componentes do circuito, que é uma fonte de energia, que no caso é uma bateria. Eu tenho uma lâmpada, que está apagada. E tenho aqui um interruptor, que permite que o circuito seja ligado ou desligado. E a situação 2, o circuito já está ligado, a bateria está aqui, a chavinha de um interruptor foi acionada. Então, nós temos aqui o circuito fechado e a lâmpada funcionando. O que diferencia? É claro que a gente sabe que, nesse caso aqui, você está vendo que quando o circuito está ligado, a lâmpada se acende. Mas, do ponto de vista macroscópico, a gente não consegue ver nenhuma diferença no fio, na bateria, quando o circuito está ligado para quando ele está desligado. Então, vamos fazer uma ampliação e vamos ver como é que os modelos explicativos, né? Como é que os modelos explicativos conseguem ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Qual a diferença da situação 1 para a situação 2. Então, próximo slide, nós temos o seguinte, na situação 1, vamos pegar aqui o fio, que faz parte do circuito. Na situação 1, é o metal, no caso o fio, sem a corrente elétrica. E na situação 2, é o fio com corrente elétrica. O que diferencia uma situação da outra? Bom, a gente sabe que os metais têm uma estrutura cristalina, que são várias partículas interligadas entre si, unidas por forças de natureza elétrica. E os elétrons que estão nas últimas camadas dessas partículas, desses átomos que compõem o metal, eles ficam devagando, como eles são fracamente ligados ao núcleo, eles ficam devagando dentro dessa rede cristalina. Como está indicando aqui a figura 1, né? Da situação 1. Ou seja, os elétrons livres, que é chamado de elétrons livres, estão se movimentando dentro da rede cristalina num movimento térmico aleatório, um movimento desordenado. Ou seja, não tem uma direção preferencial, um sentido preferencial de movimento. Eles estão se movimentando aleatoriamente devido ao movimento de natureza térmica, né? Porque a gente sabe que a temperatura está relacionada microscopicamente à agitação molecular, né? Então, essas moléculas, esse material, como está a uma determinada temperatura, né? Existe uma movimentação molecular, uma vibração da estrutura em função da energia térmica, tá ok? Bom, agora, na situação 2, onde a gente, né, nós passamos, ligamos o circuito, né, já acontece uma coisa nova, que é o seguinte, esses elétrons livres, além do movimento aleatório térmico que eles já tinham inicialmente, eles passam a ter um sentido preferencial, né? Então, aí é que a gente chama, que surgiu no interior desse fio uma corrente elétrica. Essa é que é a ideia. Então, quando o dispositivo está ligado no interior do circuito ou no fio, na fiação que faz parte do circuito, surge ali o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Então, ó, surge uma força adicional sobre os elétrons livres devido a um campo elétrico no interior do fio. Então, quando a gente aciona um dispositivo, a gente liga o dispositivo, o que acontece? Vai surgir no interior desse fio um campo elétrico, tá? E esse campo elétrico vai produzir uma força elétrica que vai arrastar os elétrons numa direção preferencial, tá? Então, eu fiz uma analogia aqui entre o campo elétrico e o campo gravitacional, que é o campo que a gente está inserido e que a gente conhece um pouco mais. Pode passar o próximo slide. Olha só, o campo gravitacional está relacionado, né, aliás, a intensidade do campo gravitacional está relacionada à quantidade de massa, né, que o objeto possui. Então, vamos supor, comparar a Terra e a Lua. Como a Terra é mais massiva do que a Lua, o campo gravitacional que a Terra produz é maior do que o campo gravitacional que a Lua produz, tá certo? Bom, no caso do campo elétrico, né, a intensidade do campo está relacionada com a voltagem da bateria. Então, uma bateria de 12 volts produz no interior do fio, né, do circuito, um campo elétrico mais intenso do que uma pilha, por exemplo, de 1,5 volts. Então, a intensidade do campo está relacionada, tá, está relacionada à voltagem, vamos colocar assim, ó, a tensão da bateria, tá ok? Então, quanto maior a voltagem, né, coloquei até entre aspas aqui, maior vai ser a intensidade do campo elétrico produzido no circuito, tá? Agora, quando a gente fala de campo gravitacional, né, a gente relaciona ao campo uma força gravitacional, que é a força que atrai os objetos, né? Então, o objeto cai porque existe uma força de natureza gravitacional, tá? No caso do campo elétrico, existe uma força, um similar, que seria a força elétrica. Então, campo elétrico, força elétrica, campo gravitacional, força gravitacional. E aí, é, a gente sabe que a força gravitacional, ela age, né, no caso da força gravitacional, age sobre massas. No caso do campo elétrico, age sobre cargas elétricas. Então, é a carga elétrica, aliás, é o campo elétrico, né, que produz força elétrica, que arrasta os elétrons numa determinada direção, né, ou no sentido preferencial, como a gente falou no slide anterior, tá? Então, para que haja um circuito em funcionamento, tem que ser estabelecido no interior do circuito um campo elétrico. E o campo elétrico vai produzir uma força elétrica sobre as cargas elétricas que estão no interior do fio ou no interior do circuito, tá? Pode passar. Ok. Próximo slide. Bom, e aí, agora a gente pode definir, né, com mais calma, né, de forma, as relações matemáticas baseadas no que a gente comentou anteriormente. Então, a intensidade de corrente elétrica, I, tá, é uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa uma determinada área de um condutor em um determinado intervalo de tempo. Então, se a gente faz um corte no fio, nós temos o que a gente chama aqui de seção transversal. Aqui são os elétrons livres, tá? A gente sabe, então, eles são, a gente vai calcular qual é a quantidade de elétrons que atravessa essa área aqui, ó, em determinado intervalo de tempo. Então, a intensidade de corrente elétrica vai ser o que, que é a quantidade de carga que atravessou essa área em determinado intervalo de tempo, tá? E a gente sabe que a quantidade de carga é dada em cônomb, tá? E o tempo, né, no sistema internacional é dado em segundo. Então, você vai ter, a unidade seria cônomb por segundo, a unidade de corrente elétrica. Mas cônomb por segundo a gente chama de ampere, ou A maiúsculo, né, que é a representação da unidade da corrente elétrica. Então, nós temos aqui, ó, carga elétrica em cônomb, delta T, que é o tempo em segundos, e a corrente elétrica em ampere. Então, a intensidade de corrente, ela diz pra gente qual que é a quantidade de cargas que passa no interior daquele fio em determinado intervalo de tempo. Essa que é a ideia de corrente elétrica. Vamos ver um pequeno exemplo de como é que essa equação se aplica num exercício elementar. Pode passar o próximo slide. Ah, antes disso, é importante aqui a gente falar que existe a corrente contínua e a corrente alternada, né? A corrente contínua, né, tá aqui embaixo, ó, você tem aqui no eixo Y a corrente e aqui o tempo. Ela é contínua, ela não varia com o tempo, então, baterias, pilhas, todos esses dispositivos que dependem de armazenamento de carga, né, ou em baterias, né, ou em acumuladores, né, em geral a corrente é contínua, né? E aquelas, as tensões, né, que a gente utiliza na tomada, né, são tensões, são corrente alternada, né? Ou seja, o que que diferencia uma da outra? Essa aqui, a corrente contínua, ela é constante no tempo, enquanto que a corrente alternada, ela varia com o tempo. Ou seja, no circuitinho, né, aquele circuitinho anterior, né, que a gente mostrou inicialmente, nós vemos que a corrente, né, ela, o elétron que tá num determinado ponto do fio, daqui a um determinado intervalo de tempo, ele vai estar em outro ponto. Se a gente pudesse marcar, né, esse elétron, a gente perceberia que ele deslocou dentro do circuito. No caso da corrente alternada, o elétron fica oscilando em torno de um ponto, né? Então, é isso que a gente chama de, é por isso que é corrente alternada, é porque uma hora o campo elétrico tá no sentido, outra hora o campo elétrico tá em sentido oposto. Então, o elétron fica oscilando em torno de um ponto, tá? E aí, consequentemente, né, ele não há o deslocamento dele, o elétron que tá num ponto, ele não vai aparecer num outro ponto do circuito, por exemplo, tá? Ele vai ficar sempre oscilando em torno de uma posição, tá? E aí, obviamente, que aqui, você vai ter uma oscilação, uma frequência de oscilação. E essa frequência de oscilação é exatamente o que a gente chama de, são 60 hertz no caso do Brasil, né? Então, nós temos uma frequência, quando a gente viu lá na plaquetinha lá, que tinha 60 HZ, o que é a frequência de oscilação da rede? Essa rede faz com que o campo magnético varie 60 vezes por segundo. Essa que é a ideia. E é claro que é possível você utilizar, vocês vejam que um circuito, pegar um celular, um celular, ele funciona com bateria, mas na hora que você vai carregar o celular, você carrega numa tomada, que é corrente alternada. Ou seja, como é que é possível um aparelho que funciona com corrente contínua, né, como o celular, ser carregado com corrente alternada? Então, o próprio carregador faz a conversão. Ele transforma a corrente alternada em corrente contínua, tá certo? Então, é possível fazer isso. E como também o contrário, né? Você pega lá um sistema de placa de energia solar, né? Você acumula aquela energia na bateria e como é que você vai funcionar uma geladeira que funciona em corrente alternada, sendo que a bateria é corrente contínua? Não, você tem que ter um conversor que faça a conversão da corrente contínua, né? Numa corrente alternada, na mesma frequência de oscilação da geladeira ou qualquer outro dispositivo que funcionaria na rede, nas tomadas residenciais, ok? Pode passar. Então, aqui, ó, vamos ver como é que aquela equaçãozinha da expressão da corrente elétrica, né? Se aplica num exemplo simples. Então, ó, a seção normal de um condutor é atravessada pela quantidade de carga, ΔQ é igual a 6 vezes 10 a menos 4 Coulomb, tá? Num intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 2 segundos. Então, qual a intensidade de corrente elétrica que atravessa o condutor? Então, a expressão que nós vamos usar vai ser a intensidade de corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT. Então, ó, ΔQ quem que é? 6 vezes 10 a menos 4, dividido por ΔT, ou seja, o intervalo de tempo que passa essa carga. Vai ser 1,5 vezes 10 a menos 2. Então, dividindo 6 por 1,5 vai dar 4. Aí você vai dividir 10 a menos 4 por 10 a menos 2. Vai ser divisão de potência de mesma base, conservar a base e subtrar os expoentes. Mas na hora que você for subtrair, vai ficar 10 a menos 4 menos menos 2 vai dar mais 2. Então, o resultado final vai ficar menos 4 mais 2, que vai dar 10 a menos 2. Então, ou seja, ampere, que é a unidade da intensidade de corrente elétrica. Ou, né, se você não quiser expressar em potência de 10, você pode expressar assim, ó, 0,04 ampere. Ou 40 miliampere. Ou seja, 40 miliampere seria 40, né, esse milho aqui, ó, vezes 10 a menos 3. Então, seria 40 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, é importante, né, essa subunidade aqui, ela tem um significado. Ela indica que é 10 a menos 3, ok? Agora, uma coisa que é importante notar é que essa carga aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 4, pode representar vários elétrons que passaram ali. É o somatório total da carga que passou. Não significa que foi apenas um elétron, foi a carga de muitos elétrons, né, que está passando no fio, né, em determinado intervalo de tempo. Pode passar. Bom, e aí também, para a gente entender aquela plaquetinha, é importante a gente entender o conceito ou a ideia de tensão elétrica, né. Quando a gente fala de tensão, vocês observam que na plaquetinha tinha lá 220V, que é 220V, que é a unidade de medida da tensão elétrica. É o volt, é V maiúsculo, tá. Bom, e essa unidade, o que ela representa dentro do circuito? A verdade é a tensão elétrica, né, é a fonte, né, de energia do circuito, tá. Então, a tensão elétrica de uma fonte está associada à sua capacidade de fornecer energia elétrica. Então, você tem uma bateria de 9V, é a capacidade dela de fornecer energia. Ou seja, a capacidade de fornecer energia de uma fonte, de uma bateria, é maior do que de uma pilha de 1,5V, né. Como nós temos também na corrente alternada, você pode ter lá o 220V e o 110V, né. Aqui em Brasília, geralmente, a gente usa 220V, mas o estado de São Paulo, ou alguns outros estados, usa 110V, Minas Gerais, usa 110V, tá. Então, a capacidade de fornecer energia de 220V é maior do que 110V. É claro que isso é possível você compensar de outras formas, né, aumentando a corrente, por aí vai, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante, tá. Então, ó, o estabelecimento de uma tensão elétrica no circuito produz um campo elétrico que está associado a uma força elétrica. Então, ou seja, só é possível o circuito funcionar se tiver uma fonte de energia, tá. E que fonte que é essa? Vai ser fornecido pela bateria, pela rede elétrica, né. Então, a verdade é que quanto maior a fonte, vamos colocar, quanto maior a voltagem, né, ou maior a tensão elétrica, maior é o campo, né, teoricamente, que você vai, o campo elétrico que você vai produzir no interior do material. Essa que é a ideia geral. Então, quando a gente fala, a gente vê lá a unidade volt, na verdade, nós estamos falando de tensão, ou seja, é a energia, tá, necessária, essa é a condição para o circuito funcionar. Um circuito que necessita de 220 volts não vai funcionar bem, ou não vai funcionar em 110 volts, a não ser que seja um circuito eletrônico que faça essa conversão entre os dois tipos de tensão. Você pode ter um circuito eletrônico que ele percebe qual a tensão que está sendo exigida e fala, olha, o aparelho, ele seria uma conversão automática de tensão de 110 para 220. O aparelho que ele funciona automaticamente em qualquer tensão. Mas, assim, um aparelho que foi produzido para 220 não vai funcionar em 110, e vice-versa, porque o de 110 não vai funcionar bem em 220, inclusive pode até ocorrer pane e queimar o aparelho. Pode passar para o próximo slide. Bom, aí vem um conceito que é importante, que é a ideia da resistência elétrica. Então, eu coloquei aqui, ó, dois exemplos, né, aliás, uma figura que tem assim, ó, tem duas situações. Eu vou submeter esses dois fios aqui, vamos supor que seja um pedaço de fios, né, a mesma tensão. Então, como eu falei, olha, bom, se é a mesma tensão, vai gerar um campo elétrico e vai produzir a mesma corrente elétrica. Isso não é verdade. Por que que não é verdade? Porque já foi observado mentalmente que a espessura do fio, tá, influencia na condutividade, né, ou seja, na passagem de elétrons no interior do fio. Então, ó, o fio fino, ó, que tem uma área S aqui, ó, tem uma resistência R. O fio, que tem uma área 2S, de seção transversal, tem uma resistência R sobre 2, ou seja, quando você aumenta a bitola do fio, né, você diminui a resistência. De forma que, se você, se a tensão e a corrente, existe uma relação entre elas que você tem a tensão dividida pela corrente, você vai ter a resistência elétrica. Então, se você mantiver a mesma tensão, né, no caso desses fios aqui, ó, mantendo a mesma tensão, né, ou seja, vamos supor que isso é líquido. Liga esse fio numa bateria de 9 volts. Você vai ter resistências diferentes, porque a corrente elétrica que vai surgir no interior desses dois fios aqui, são correntes elétricas diferentes, tá, porque um fio mais grosso permite que passe mais elétrons na seção transversal. Um fio mais fino não permite que passe a quantidade tão grande de elétrons. Então, ou seja, a gente chama isso de resistência. Então, quando o fio tem uma resistência grande, tá, a corrente que passa nele é menor. Quando o fio tem uma resistência menor, né, você tem uma corrente mais intensa. Então, a resistência elétrica está relacionada com a relação entre tensão e corrente. É o famoso Rui, né. Então, a tensão elétrica, a tensão elétrica é dada em volt, tá, a intensidade de corrente é dada em ampere, que nós vimos, e aí surge uma nova unidade, que é o ohm, que é representado pela letra grega ômega, né. Então, é o volt, né, que é a tensão sobre ampere, vai ser, vai originar uma nova unidade, que é o ohm, que é a unidade da resistência elétrica, tá certo? Então, o aparelho, é, ou o circuito que tem uma resistência grande, vai passar uma corrente menor. O circuito que tem uma corrente, que tem uma resistência pequena, vai passar uma corrente maior. Pode passar para o próximo slide. Vamos ver como é que isso aí, é um pequeno exercício, onde a gente pode testar essas relações funcionais e tentar entender o que é que está acontecendo, né, numa situação específica. Então, peguei um pedaço de fio, submeti numa tensão de 5 volts, tá, é percorrido por uma corrente de 25 miliampere. Então, vocês vão, vejam o que tem aqui, ó, 25MA, então é miliampere, então é 25 vezes 10 a menos 3. Então, qual o valor da resistência desse condutor? Então, vamos usar a velha, né, expressão Rui, né, que é o R, que é a resistência, é igual a tensão sobre corrente, tá? Então, nós temos aqui, ó, a U vai ser a tensão, 5 volts, que foi aplicada no fio. Dividido pela corrente, que é, vou colocar já aqui, ó, 25 vezes 10 a menos 3, ó, que era 25 miliampere, então o mili é 10 a menos 3, então vai ficar 25 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 dividido por 0,025, que é 10 a menos 3, ó, 25 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,025. Se você dividir 5 por 0,025, vai dar aqui 200 Ohm, que é a unidade de resistência. Ou seja, a resistência desse fio, nessas condições, é de 200 Ohm, né? Do ponto de vista prático, né, é bem legal fazer essas experiências, porque é uma experiência possível e simples de fazer, tá? Nós precisamos de uma pilha, aqui tem um pedaço de fio, ó, e esse pedaço de fio, você tem que medir qual que é a tensão que está sendo submetida nesse circuito, no circuito seria só um pedaço de fio, né? E essa tensão, ela é medida por um voltímetro, tá? Que tem que ficar em paralelo com o circuito. Então, ó, vocês vejam que ele não pertence ao circuito, você só encosta ali nos dois pontos do circuito aqui, e você mede a tensão que ele está submetido, que o pedaço de fio está submetido, tá? Agora, diferente, por exemplo, do amperímetro. O amperímetro é um dispositivo que mede corrente. Então, ele tem que estar em série com o circuito. Então, ele tem que, a corrente tem que passar por dentro do amperímetro para ele medir qual que é a corrente que está passando no circuito, tá? Então, isso, o amperímetro mede corrente elétrica, o voltímetro mede tensão. O voltímetro tem que estar em paralelo e o amperímetro tem que estar em série, né? Então, tem um dispositivo, né, do ponto de vista, assim, que simplifica muito essa tarefa, que é utilizar um multímetro, né, que alguém, acho que a maioria deve ter visto já, as pessoas que mexem com manutenção, né, em geral usam um equipamento desse. Ele é multifunção. Ele consegue medir tanto corrente elétrica como consegue medir tensão, tá? Então, é claro que você tem que usar a escala adequada para fazer cada uma das medidas, tá? Então, do ponto de vista prático, nos laboratórios, em geral, quando a gente vai fazer essa experiência, né, a gente usa um multímetro, porque ele faz tanto a função do voltímetro como faz a função do amperímetro, tá? Uma coisa que é importante lembrar é que, se esse fio, né, fosse um fio mais grosso do que esse aqui, ó, a corrente aumentaria, tá? Essa que é a ideia que a gente expressou na relação entre resistência sendo a tensão sobre corrente. Pode passar. Bom, e aí, a gente, essa ideia nos leva a uma experiência, né, que foi realizada por Ohm, né, no século XVIII, que ele fez o seguinte, ó, ele começou a perceber que alguns resistores se comportavam diferente de outros, com relação à resistência que eles apresentavam, né? Então, olha só, ele fez uma experiência, ele pegou um resistor, né, colocou um voltímetro que, na verdade, fornece uma determinada tensão para o circuito, né, e um amperímetro passando aqui em série, para ele medir qual a corrente que o circuito, é, que está passando no circuito. Então, ó, eu coloquei dois gráficos aqui, ó, de um resistor que é ômico, ou seja, que segue as leis de Ohm, e um resistor não ômico. Então, um resistor ômico, você tem aqui, ó, no eixo Y, a tensão, e no eixo X, a corrente, né? Então, ó, ele aplicou 4 volts, né, nesse circuito, e observou que a corrente que passou aqui no amperímetro foi de 0,20 ampere, tá certo? Bom, o que ele fez, ó, ele incrementou, de 4 para 8, ele incrementou mais 4 volts. O que ele percebeu? Quando ele incrementou 4 volts, a tensão, aliás, a corrente foi para 0,40, ou seja, o 4 volts incrementado aqui representou 0,20 incrementado aqui no eixo X, tá? Quando ele incrementou mais 4 volts aqui no eixo Y, na tensão, ou seja, ele saiu de 8 para 12, tá? Ele percebeu que a corrente, né, foi para 0,60, ou seja, ela foi incrementada de 0,2. Então, ou seja, o que ele percebeu? Que a 4 volts, cada 4 volts de aumento de tensão representa 0,20 ampere, tá? No incremento da corrente. Então, de forma que, quando a gente liga todos os pontos aqui, ó, nós vamos obter uma reta. Então, todo resistor que tem uma reta, né, nesse gráfico aqui da tensão versus corrente, a gente chama de resistor ômico, tá? Já aqueles resistores que tem uma curva que não é uma reta, é um resistor não ômico, tá? Em geral, os resistores, né, na prática, eles são ômicos até um determinado intervalo. Depois disso, eles, vamos supor, eles aquecem, tá? Eles aquecem e aí eles deixam de ser resistores ômicos, tá? Então, numa faixa normal de temperatura, eles são ômicos. Numa faixa mais extremada de temperatura, eles são não ômicos, tá? E aí, o resistor, um resistor ômico segue essa relação, ó, que a gente tinha lá que resistência era tensão sobre corrente, né? Então, você tem essa relação aqui, ó, que você pode trabalhar aquela equação, ficar aqui U, que é a tensão, é igual à resistência vezes a corrente. De forma que o R, nesse gráfico aqui, é a inclinação dessa reta. Uma reta muito inclinada, resistência grande. Uma reta pouco inclinada, resistência pequena, tá ok? Então, pode passar. Aí, eu trago aqui para vocês, assim, aproximando um pouco vocês dessas ideias que a gente está falando, porque, assim, nós temos, a resistência é a propriedade e nós temos os resistores, né? Então, aqui nós podemos ver um resistor que é utilizado em equipamentos eletrônicos. Acho que muitos já viram aí esses resistores que são coloridos, né? Tem várias cores e essas cores aqui, elas representam o valor da resistência, essa combinação de cores, tá? Em geral, nós representamos resistores, né, nesse formato aqui, ó, pode ser nesses dois formatos, a representação do resistor, né? Mas a gente, em geral, é utilizado esse segundo aqui, porque é mais fácil, né, de a gente representar. E aqui eu trago para vocês resistores, aqui, ó, aqui é o resistor de um chuveiro, de uma marca específica de chuveiro, aqui de outra marca específica de chuveiro, aqui um mergulhão e aqui um ferro elétrico, que também tem um resistor no seu interior, tá? Então, os aparelhos resistivos, né, que são esses aparelhos que transformam a energia elétrica em calor. Esses são os aparelhos chamados de aparelhos resistivos, que tem o circuito básico desses aparelhos, é um resistor que tem no seu interior, né, que quando a energia elétrica passa por eles, ele transforma aquela energia em calor. Então, são chamados de aparelhos resistivos, tá? Pode passar para o próximo slide. E aí, ok, e aí vem uma ideia, um outro conceito que é importante, que é a potência elétrica dissipada, tá? Então, a potência elétrica de um aparelho é dada pela relação entre tensão versus corrente, ou, né, corrente versus tensão, para ficar mais fácil a gente, é o piu, né? Se tem um ru, né, que é o R é igual a U sobre I, tem o piu, que é a potência igual a intensidade de corrente versus a tensão, tá? Bom, substituindo esse U é igual a R sobre I, R vezes I, né, em qualquer uma dessas duas equações, você vai ter isso aqui, ó, a potência também pode ser resistência vezes I ao quadrado, ou seja, resistência vezes a tensão ao quadrado, ou, né, a potência pode ser a tensão ao quadrado sobre a resistência. E a unidade da potência é dada em watt, tá? Ou, que é representado por W maiúsculo. Então, quando a gente vê lá naquela etiquetinha lá o W, na verdade, nós estamos falando da potência do aparelho, tá ok? Ou seja, quanto mais potente é o aparelho, né, maior é a, ok, maior vai ser a quantidade de energia que ele transforma em calor. Então, quanto mais potente, mais energia ele é capaz de transformar em calor, no caso dos aparelhos resistivos, tá ok? Pode passar para o próximo slide. Ah, e aí, nós vamos, né, fazer um pequeno exercício onde a gente vai calcular a potência, né, de um aparelho. Então, olha só, é um aparelho resistivo, no caso, um daqueles lá que a gente estava, né, é, é, similar àqueles que a gente mostrou inicialmente, submetido a uma tensão de 3 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 0,20 ampere. Então, determina a potência dissipada pelo aparelho. Então, ó, vamos usar essa expressão, né, o piu, né, P é igual a U vezes I. Então, nós temos que a potência vai ser igual a 3, né, que é 3 volts, vezes a intensidade de corrente, que é 0,20. Então, isso vai dar quanto? 0,60 volt vezes ampere, né, que é volt aqui da tensão e ampere da corrente. Então, isso vai dar 0,60 watt, né, ou watt, né, no caso, mas melhor watt, né. Então, é 0,60 watt ou 0,60 joule por segundo, porque a gente sabe que um watt é um joule por um segundo. Então, a verdade é que quanto maior, né, mantendo, por exemplo, dois aparelhos que submetem da mesma tensão, né, o que permite passar mais corrente é aquele aparelho que tem maior potência. E, então, a potência está relacionada com a intensidade de corrente que passa no circuito, porque, e obviamente com a tensão também. Mas, se você tem dois aparelhos, um chuveiro funcionando na posição verão e um chuveiro funcionando na posição inverno, na posição verão, né, a gente sabe que ele aquece menos, ou seja, a potência é menor. Ou seja, consequentemente, a corrente que passa no circuito quando ele está na posição verão é uma corrente menor do que a corrente quando ele está na posição inverno, que ele aquece mais. Então, a potência aumenta, consequentemente, a corrente que passa pelo circuito também é maior, tá certo? E aí, essa dissipação de energia, essa transformação de energia, né, energia elétrica em energia térmica, né, nós chamamos de efeito joule. Ou qualquer transformação de energia em calor, nós chamamos de efeito joule, né, quando você transforma energia mecânica em energia térmica, também chamamos de efeito joule. Ok, pode passar para o próximo slide. E aí, né, para a gente já caminhando por finalmente, nós podemos falar sobre a energia, né, consumida pelo aparelho. Olha aí, a energia consumida vai ser igual à potência do aparelho vezes o intervalo de tempo de uso. Olha que legal, né? Então, nós temos que a potência a gente sabe que é dada em watt e o tempo vai ser dado em horas. Ou qualquer, ok, ou qualquer unidade de tempo. Então, no caso, é mais utilizado, né, no caso da conta de energia elétrica, né, é mais usual a gente usar o kilowatt ou kilowatt hora, tá? Então, esse K indica 10³, esse W que indica o watt, que é a potência, e H a hora. Então, a energia, né, consumida pelo aparelho vai ser a potência do aparelho vezes o tempo de uso. Então, se você tem um aparelho de 1.000 watts funcionando durante uma hora, você vai ter o consumo de energia de 1 watt, 1 watt hora, porque é 1.000 vezes 1, ok? E aí, uma coisa que é importante é que os aparelhos mais potentes são aqueles que mais consumem energia elétrica. Então, se você tem um aparelho muito potente, porque a gente sabe que a energia depende da potência e do tempo de uso. Então, se você tem um aparelho muito potente, né, o consumo é maior. Ou então, você pode também ter situação onde a potência nem é tão alta assim, mas o tempo de uso é muito prolongado. No caso de uma geladeira, né, a geladeira é um dos equipamentos que mais influenciam no valor da conta de energia elétrica. Por quê? Porque apesar da potência da geladeira não ser tão alta, né, o tempo de uso é muito prolongado, porque a geladeira, ela fica ligada, não fica ligada o tempo inteiro porque o compressor da geladeira precisa disparar, né? Quando ele dispara, toda vez que ele dispara, ele está consumindo energia. Mas é um aparelho que fica mais tempo ligado numa casa. Então, apesar da potência não ser tão grande, né, ele tem uma, ele representa muito na conta de energia elétrica, tá? Não é à toa que o governo fez um programa, né, no passado de substituição das geladeiras antigas, porque as geladeiras antigas eram bastante ineficientes, tá? Então, por geladeiras novas, por quê? Porque a geladeira nova, ela tem um consumo energético menor. Então, o aparelho, um aparelho muito potente, consumo elevado, tá? Então, um aparelho muito potente, ele não pode ficar ligado para um período muito longo, porque senão você vai ter um consumo de energia muito elevado, tá? Pode passar para o próximo slide, tá? E aí eu peguei aqui, ó, uma situação de um micro-ondas. Eu fui fotografiar a plaquetinha do micro-ondas, tá? E um micro-ondas que funciona em 120 volts, 60 hertz. Então, 60 hertz é a frequência, ou seja, ele funciona em corrente alternada, não é corrente contínua. Então, ele, o circuito, o eletro, os elétrons ficam oscilando em torno de um ponto, tá? 60 vezes por segundo, tá? A tensão, ou seja, a energia necessária para ele funcionar, essa é a condição, tem que ser de 120 volts, tá? Ele tem uma frequência da onda que ele está produzindo, que é 2450 megahertz, mas aqui não vou entrar em detalhes nesse momento, tá? Mas a frequência da onda que ele gera, tá? Que é essa onda que interage lá com os materiais e faz com que eles aqueçam, tá? E a potência de saída, ó, a potência tem duas, ó, tem uma que está falando aqui, 900 watts e 1450 watts, né? Então, 900 watts e 1450 watts. Por que isso tem essa diferença? Porque o micro-ondas, ele tem faixas de potência, ele pode trabalhar na potência mais baixa e na potência mais alta, depende do que ele vai fazer. Se você liga ele lá para fazer um, descongelar um produto, ele tem uma determinada faixa de potência. Se for, por exemplo, para aquecer uma água, a potência já é diferente. Então, ele pode, dependendo da função que você atribui a ele, ele pode usar uma potência máxima ou uma potência mínima. Ele já está pré-calibrado para isso. Então, ele fala assim, ó, com base nos dados apresentados na etiqueta de informações técnicas de um aparelho de micro-ondas, determinam a corrente elétrica mínima e máxima que percorre o aparelho. Quando é que ele vai ser percorrido para uma corrente mínima? Quando a potência for pequena. A potência pequena, a corrente que vai percorrer o aparelho é menor. Se a potência for maior, a corrente que vai atravessar o aparelho também é maior. Então, nós vamos usar a expressão, ó, P é igual a U vezes I. Só que aqui, ó, eu estou querendo a corrente elétrica. Então, eu vou passar aqui, ó, a tensão dividindo a potência. Então, vai ficar assim, ó, a corrente mínima vai ser igual a 900 watts, né, que é a potência, dividido pela tensão, ó, que é 120 volts. Então, você vai ter uma corrente aqui, ó, de 7,5 ampé, você fazendo essa divisão, né. E a máxima, a corrente máxima seria a potência máxima, que é 1450 watts, dividido por 120 volts. Às vezes, aqui, nas duas situações, eles, o micro-onda trabalha com a mesma tensão, que é o 120 volts, tá. O que muda é que ele, no momento, ele tem uma potência menor, e no outro momento, ele tem uma potência maior, dependendo da função que lhe é atribuída, tá. Nesse segundo caso, a potência máxima foi 12,08 ampé. Então, o que aconteceu? O que a gente percebe aqui, ó, que quando a potência é maior, a corrente que atravessa o circuito também é maior. Quando a potência é menor, a corrente também diminui, tá. Essa que é a ideia expressa aqui nesse exercício, tá. E aí, agora, a gente pode fazer a parte 2, que é o consumo de energia, né, a energia consumida pelo micro-ondas, em 15 minutos de funcionamento, na potência mínima. Então, olha, a gente viu que a energia vai ser o produto da potência vezes o tempo de uso. Mas a potência foi dada em watts, tá, e o tempo, ó, foi dado em 15 minutos, ó. Só que a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, então 15 minutos vai ter o quê, ó, 0,25 horas. Então, você multiplicando 900 vezes 0,25, você vai ter 225 watts vezes hora. Ou, né, transformando em quilowatt, você vai ter 0,225 quilowatt hora. Então, essa é a energia consumida por esse aparelho nesse intervalo de tempo de 15 minutos, tá. Pode passar. E aí, agora, eu volto ao problema inicial, né, com um poder, né, de compreensão maior, né. Nós temos aqui, ó, quando a gente fala de tensão, essa é a condição, ou seja, se não for essa tensão, ou seja, essa energia que está associada, né, à tensão, né, da corrente elétrica, que é do dispositivo, da rede elétrica da casa, eu não vou conseguir fazer com que esse aparelho funcione. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que dar, no mínimo, 220 volts, né, de energia, para que eu produza um campo elétrico no interior do circuito, e que esse campo produza uma força elétrica que arrasta os elétrons livres que estão no interior desse circuito, tá. Eu tenho a potência nominal e a potência econômica. Isso aqui seria a potência máxima, que na verdade é 5.400 watts, isso aí é potência, tá. E tenho aqui também uma potência econômica, seria, no caso do chuveiro, seria a posição verão e inverno, né, então eu tenho uma potência máxima e uma potência mínima, tá. Então eu tenho 5.400 watts e 3.600 watts. Então a frequência, a gente está falando de 760 hertz, é porque a gente está falando de corrente alternada, e não de corrente contínua, é um dispositivo que funciona na rede elétrica de corrente alternada, tá. Isso. Tenho também, aqui, ó, que é o quilowatt-hora de consumo. Ele faz, ó, um banho, né, diário de 8 minutos, ó, em 30 dias, né, que é o valor mensal, você vai consumir 15, né, quilowatt-hora, tá. Se for, por exemplo, isso na potência mínima, você, e aí, no caso, 3.600 watts. Se for na potência máxima, você vai consumir 22,5, ou seja, 7,5 quilowatt-hora a mais, tá certo. Então, o consumo é bem maior. E aí, aqui, você tem aqui, ó, D, ó, significa que o nível, né, a classe de potência desse aparelho está em 5.700 watts, ou seja, é uma classe que, quanto mais verde, mais próximo do A aqui, ó, mais, menos potente, né, consequentemente, menor o consumo de energia. Quanto mais próximo do G, né, que é vermelho aqui, mais potente, maior o consumo de energia, tá certo. E aí, por último, a gente tem a eficiência energética, que é maior do que 95%. O que é eficiência energética? É a energia utilizada pela energia fornecida, ou seja, seria aquela relação entre, de tudo que foi fornecido pela rede, o que foi transformado, no caso do chuveiro, em calor. Então, isso ele consegue ter uma eficiência de 95%. Muitas vezes, né, é possível um aparelho ter uma alta eficiência energética e ser muito gastão, porque o nível que ele está aqui, ó, é o nível D de potência, ele é muito potente. Então, apesar de ele transformar toda a energia que ele recebe em energia térmica, quase tudo, né, porque ele tem uma eficiência de 95%, ele é um aparelho que consome muito, tá. Diferente, por exemplo, de uma, vamos supor, uma situação de uma gelada, de uma... Vamos pegar uma situação mais simples, uma lâmpada, uma lâmpada elétrica, o que você quer dela? Você quer que ela transforme energia elétrica em energia luminosa, tá certo. Então, aquelas lâmpadas incandescentes, aquelas antigas, como eu mostrei no circuitinho aqui, elas são altamente ineficientes, porque boa parte da energia que ela utiliza no circuito, ela não transforma em energia luminosa, ela transforma em calor. Então, ela tem baixa eficiência, ou seja, é por isso que hoje nós estamos utilizando, né, mudando, né, substituindo essas lâmpadas incandescentes por lâmpadas, né, de LED, né, que são lâmpadas frias. São aquelas lâmpadas que conseguem, de toda a energia que eu forneci, ela tem uma eficiência de 70%, ou seja, ela consegue transformar 70% daquela energia que foi utilizada em energia luminosa, tá. Que no caso de uma lâmpada incandescente, eu não consigo isso, então ela é muito ineficiente do ponto de vista energético, tá. Mas no caso do chuveiro, dos motores elétricos, em geral eles têm eficiência boa. Agora, o problema é que se eles forem muito potentes, eles acabam sendo grandes gastadores de energia elétrica no circuito, ok. Bom, então a eficiência, né, é a energia utilizada por energia fornecida, ou seja, a relação entre o que que eu transformei em energia útil, né, pra, no caso, no caso do chuveiro, é o aquecimento da água e o que que me foi fornecido. Então, no caso do chuveiro, ele consegue fazer, transformar 95% da energia elétrica fornecida em energia térmica, tá. Coisas que não acontecem em outros dispositivos, tá. Bom, então, pessoal, é isso. Teria aqui mais uns detalhes aqui, eu selecionei algumas questões do Enem, pra que a gente pudesse estar discutindo, mas eu acho que, dado o tempo, a gente vai ter que encerrar por aqui, tá. E a gente continuar num segundo momento, e aí eu chamo o Antônio El pra fazer o fechamento aqui, né, desse momento importante, né, que a gente tá vivenciando. Muito bom, professor Sebastião, gostei demais, acho que foi muito esclarecedor, o contexto da física, né, galera, tão gostoso a gente ter uma clareza dessa. Bem, é por aí mesmo, gostei pra caramba, vocês também, com certeza, aprenderam muito aí em casa, né, isso é muito bom. Pessoal, eu realmente queria agradecer a todos vocês aí que estão em casa conosco, nesse momento, assistindo, ficando em casa nesse momento de pandemia. Muito obrigado por tudo mesmo, pela presença. Agradecer a nossas regionais que estiveram aqui conosco, hein, o pessoal do Gama, tá, que tá aqui conosco, as nossas intérpretes também, tá, fantástica vocês sempre aí, hoje uma também é do Gama, e o pessoal de Braslândia, os dois professores, o Filipe e o Cleiton, são de Braslândia, né, também, e o professor Sebastião, lá da Regional do Gama, essas duas regionais hoje, então, de parabéns, e todas as outras que já passaram por aqui, sempre, né. Bem, você já deu aquele contexto geral, você já acompanhou o nosso Twitter, sabe como é que ele tá funcionando, né, que é o arroba Escola em Casa DF, e o arroba TV Justiça, que é o nosso aqui também. Essa foi mais uma aula nessa nossa quarta-feira, super fantástica, muito gostosa de estar aqui com vocês. Se você perder alguma coisa, corre para a reprise à tarde, às 13 horas, lá na TV União, canal número 11, tá bom? E, lá no nosso YouTube, também, Escola em Casa DF, as aulas anteriores, ficam disponíveis por lá. O Ao Vivo volta, segunda-feira, não esquece, segunda-feira também de novo, tá? De 9 às 12, tamo junto aí, firme e forte. Tô hoje com o meu caderninho aqui, anotei aqui as observações do professor Sebastião, e ainda trouxe para você aquela nossa frase gostosa, para terminar bem essa quarta, vai comigo, vamos lá? Olha só, vou cortar para cá, para dar uma ênfase legal para você. A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Sêneca, grande filósofo da época do Império Romano, pensa nisso, reflete sobre isso, educação está mudando a nossa vida, fique em casa, fique em casa, estude, como eu falo sempre, fique em casa quem pode, estamos juntos até o final, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por tudo aqui, estamos juntos, sempre. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado. Obrigado.